Mais uma vez aqui no município de São Sebastião do Agua de Roça, agora aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do Prefeito Constitucional, que está aqui ao nosso lado, que é o jovem Severo. Severo, você que está à frente aqui dos destinos do município, vamos começar essa entrevista falando, claro, dos avanços já registrados, apesar de estar no curso de apenas oito meses de governo e também diante de tantas dificuldades, já se pode falar também em avanços, verdade, Prefeito? Então, como você comenta, sobretudo no setor de saúde e educação, não desmerecendo os demais, mas são duas áreas que merecem especial atenção de qualquer gestor. Isso. Primeiramente, quero saudar, agradecer a presença de vocês, todos do portal imprensa, dizer que as dificuldades são imensas, a gente não pode negar e nem esconder da população. Tendo em vista também a forma que assumimos essa Prefeitura fundada em débitos. Para se ter uma noção, se trata de educação, nós pegamos só a folha da educação com 802 mil de débitos. E aí tive que fazer parcelamento, estou cumprindo com o parcelamento e pagando também o salário do funcionário dentro do mês de trabalhado, todos os funcionários, tanto da educação como todas as demais categorias, inclusive os aposentados também pagando dentro do mês. Isso aí é uma questão que é um compromisso nosso, inclusive, e estamos cumprindo com esse compromisso, porque pegamos a Prefeitura com diversos atrasos. No calque? No calque também. Isso possibilita, claro, que o critério para firmar comendos. Isso, entrada de recursos no calque, pegamos infinitas pendências. Já conseguimos regularizar várias, existe apenas uma que é referente à Receita Federal e daí a gente está entrando naquele parcelamento também dos 200 meses. Dito que na próxima semana a retirada está com o calque em questão do Inmetro também, que existia pendências por conta de multas que foram feitas na gestão passada. E aí os tacócrifos, inclusive dos ônibus, nós podemos colar também, se tratando de educação. Então, as dependências também devem existir, que fizemos parcelamento também. Problemas dos precatórios? Precatórios, até agora a gente não teve notícia, mas nem aí para... Marcilio. ... colocar, até agora não. Nós temos ações na justiça, que as pessoas vão receber, o cabalista de funcionário, que inclusive estava nessa relação, um já retiraram, porque nós fizemos parcelamento já, pegamos também a questão dos empréstimos consignados, estavam descontando do funcionário, não estavam repassando a instituição bancária, todos com nome no SPC, inclusive, assim que assumir, tive a prudência logo no início, fazer esse parcelamento, estamos concluindo agora mais 152 mil de parcelamento com consignado também, que conseguimos já pagar nesse nosso primeiro período. Então, isso aí eu falo, inclusive, semana passada eu era entrevistado numa rádio, o entrevistador perguntava se era necessário olhar no retrovisor, eu dizia sim, porque como tudo isso que falei aqui, eu vou só exemplificar essa questão dos empréstimos consignados, com 152 mil, eu paguei, já dava para manter calçada numa rua, que era muito necessário, aqui, inclusive, no período de chuva, outra população tem a dificuldade. Então, são coisas que a gente poderia estar fazendo a mais para a população. A gente está fazendo, na medida do possível, a questão da saúde, colocamos os programas para funcionar, que já não funcionavam, a questão dos PSF, a questão odontológica também na rede municipal, tanto do PSF quanto do CEL, que é o centro odontológico que também temos aqui, os profissionais trabalhando, os insumos que é necessário, que a gente sabe que também não é barato, estamos mantendo. A questão da farmácia básica, que antes também não havia medicamentos, a gente já também está colocando medicamentos na farmácia básica. E nos casos de alta, de média e alta complexidade, fica assegurado, fica garantido a remoção desses enfermos para os centros mais avançados? Sim, nós temos aí, diariamente, sendo transportados para a questão de hemodiálise, a questão dos exames também, que não é feita aqui no nosso município, é pactuado, cabine, a gente responde a eles também, mesmo com todas as deficiências que pegamos também na área de transportes, porque não tinha sequer uma ambulância, teve um carro para transportar um doente quando eu assumi a prefeitura. Pronto, totalmente sucateado? Totalmente sucateado, totalmente sucateado, certo? Então, colocamos na ambulância para funcionar logo no início, a questão do sangu também, que estava desativado, reativamos o sangu, os veículos aí, ainda não está da forma que a gente quer, porque não houve condições ainda, mas estamos trabalhando para isso. Nesse mês mesmo, eu anunciei já na Câmara dos Vereadores a compra de um veículo com recurso próprio, os provenientes do IPVA, que é passados para o nosso município, fizemos a economia e vamos comprar um carro novo aí, em processo estatório, certo? Então, tudo isso são avanços que a gente tem feito. A questão da educação, como você já me colocou, nós assumimos aí um ano letivo de 2016 ainda, foi concluído no mês de março desse ano, o ano de 2016, e aí tínhamos que colocar também a frota de ônibus, mesmo precariamente, já para transportar o alunado na primeira semana de governo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem investido, não é certo? Prefeito Severo, em entrevista com alguns parlamentares, alguns vereadores aqui de São Sebastião do Agua de Roça, na Câmara Municipal, eles comentaram sobre o desejo que a gestão seja grandiosa, que você faz uma boa gestão, eles desejaram essa sorte, esse empenho também, inclusive reconheceram o seu empenho, a sua renegação, a sua vontade de fazer mais, fazer melhor. Portanto, como você comenta também, esse relacionamento entre esses dois poderes, claro que visando uma fecunda gestão. Isso é importantíssimo, essa parceria entre o poder legislativo e o poder executivo, porque o legislativo está acompanhando a gestão, está aprovando projetos que são de benefício para a população, e é interessante demais, eu oprimo muito por esse nosso entrosamento na parte do executivo com o legislativo, não só pela presidência, que nós temos um bom diálogo, mas também com toda a bancada nossa e até da oposição, precisa a gente expor também dos problemas à bancada da oposição, porque eles tomam conhecimento e às vezes não cobram aquilo que a gente não pode fazer naquele momento, mas a gente tem tido um bom diálogo e eu agradeço demais ao nosso poder legislativo, aos vereadores do nosso município, que tem havido essa compreensão, tem havido esse entendimento. Você sintetizou aí sobre essa verdadeira reorganização administrativa, que é principalmente para enxugar a marca e também para dar continuidade ao progresso do município, ao bem-estar social, a essa população maravilhosa que lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional. Então, aproveitando aqui o espaço do portal imprensa, que pedi que você fale agora ou renova ao governador Ricardo Coutinho, para que ele destine mais ações, traga mais melhorias para o município que são se abastecidos, são se abastecidos na rua de Rascos. Medimos, a gente tem que estar sempre... E não poder maior, o governo do estado tem contribuído muito pouco, eu acredito, para o nosso município. A gente é deficiente aí em várias questões, questão de calçamentos, que o que a gente está conseguindo agora é através de emenda dos nossos deputados, o governo do estado não teve essa ação ainda, nós temos aqui um posto que está inacabado, um posto de saúde, a construção, que também depende de recursos de liberação do governo do estado, também seria interessante, nós temos aí passagem de molhada na zona rural, que antes conseguindo através do programa cooperar, hoje encontra-se aquele equiparado, que a gente não teve nenhum ex-estandio do mundo que procuramos, então a gente está aberto aqui a parcerias administrativas, município como o nosso, e da forma que eu sintetizei para vocês aqui, é muito difícil, então com recursos próprios se torna cada vez mais difícil, então é preciso a parceria dos poderes maiores, dos poderes maiores que a gente quer contar com essa colaboração também, com o parto do governo do estado, que há sensibilidade nesse sentido. Prefeito Cedrero, sua mensagem, mais uma vez, claro, agora de modo especial aqui através do portal imprensa, para esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população maravilhosa e hospitaleira aqui no município, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, claro que em meio a tantas dificuldades, várias naturezas, dificuldade política, econômica, financeira, hídrica, são tantos problemas que estamos enfrentando, mas mesmo assim, qual a sua mensagem é esse povo maravilhoso? Minha mensagem é de carinho, sempre o reconhecimento onde a gente é na rua, vamos dizer, aqui na zona urbana ou na zona rural, agradeço demais o carinho que tenho tido pela população e a compreensão, isso sempre me relata essa ideia, o que você está podendo fazer, graças a Deus você está fazendo, está usando os compromissos que colocou e eu digo sempre, o nosso interesse é fazer cada vez mais, estamos tendo cuidado enorme com a gestão, economizando de onde dá para a gente economizar, fazendo os cortes que é necessário, que até é impossível não se fazer nesse momento inicial, mas eu agradeço demais a população a compreensão que tem tido com o nosso governo e digo sempre que nós estamos diuturnamente trabalhando para o melhor para o nosso município.